Curso de hidráulica base, aula 4. Vamos estar estudando o fenômeno de cavitação. Observem o que este fenômeno propicia para um rotor de uma máquina hidráulica. Fica evidenciado que é um fenômeno indesejável. Nós vamos visualizar esse fenômeno através de um venturi em uma bancada do laboratório. Vamos voltar ao final da aula 3. Lá nós havíamos visto que para determinação do ponto de trabalho, nós igualávamos a curva da bomba com a curva da instalação, ou seja, a CCB com a CCI. HB em função da vazão com HS em função da vazão. Ao igualar, caímos em uma equação de segundo grau e determinávamos a vazão de trabalho. Nessa vazão de trabalho, nós determinávamos o HB de trabalho, o rendimento de trabalho, calculávamos a potência de trabalho. Vamos voltar às curvas que foram obtidas na experiência do freio de nanométrico. Lá nós tínhamos HB em função da vazão, tínhamos os rendimentos em função da vazão. Por que os rendimentos? Porque uma hora considerávamos o rendimento não variando com a rotação, que é o caso da equação em vermelho. Outra hora, corrigindo pela equação do livro do Massi-Tayre, através da variação da rotação. Constatamos que essa variação entre esse rendimento em função da vazão era totalmente desprezível. A partir daí, nós determinamos para o rendimento máximo, que no nosso caso deu 66,5%, a vazão que é denominada de vazão ótima, que no caso deu 13,4 m³ por hora. Considerávamos 50% dessa vazão, ou seja, 6,7 m³ por hora, 1,2 acima dessa vazão, 16,1 m³ por hora. Nunca trabalhávamos antes dos 6,7 m³ por hora, porque aí nós teríamos problema de recirculação, e essa recirculação acabava danificando a bomba hidráulica. Tínhamos o cuidado se tivéssemos alguma vazão acima de 16,1 m³ por hora. O ideal seria trabalhar entre 6,7 e 16,1. E por que nós nos preocupávamos com vazão acima de 1,2 a vazão ótima? Porque nós aumentamos a probabilidade de ocorrer o fenômeno de cavitação. Vamos inicialmente visualizar esse fenômeno na própria bancada do laboratório. Então aqui nós temos um Venturi, olha, temos um convergente e temos um divergente. Na garganta, onde nós temos a maior carga cinética, nós vamos ter a menor carga de pressão. Atingimos pressões menores do que a pressão de vapor. E fique evidenciado isso, por quê? Porque a leitura da pressão na garganta do Venturi é feita por um vacômetro, que demonstra que todas as pressões são menores que a pressão atmosférica. Aí nós criamos o vapor e aqui temos um divergente. À medida que vamos caminhando no divergente, o que acontece? A energia cinética vai diminuindo e a energia de pressão vai aumentando. Ou seja, a pressão vai aumentando. Chega uma hora que ela volta a ser maior do que a pressão de vapor e aqui eu tenho o colapso. O que era vapor volta a ser líquido. Ora, para que isso fique bastante claro, eu recomendo que vocês visualizem os vídeos no meu canal no YouTube, Alemão MacFlu Resolve. Eu gostaria que vocês sintetizassem as finalidades da experiência, da visualização da cavitação, explicando como elas são obtidas através da experiência. Isso é uma atividade que eu proponho e que vale apenas ser feita. Para isso, assistam esses dois vídeos no meu canal, Alemão MacFlu Resolve. Está aqui o endereço dos dois vídeos que vocês devem assistir. Mas, o que vem a ser a cavitação? Bom, a cavitação é um fenômeno onde eu tenho a vaporização e a condensação do fluido bombeado em um processo isotérmico, ou seja, com temperatura constante. Eu vou vaporizar porque eu atingi pressões menores que a pressão de vapor e eu vou condensar porque eu volto a ter pressões maiores do que a pressão de vapor. Na vaporização, eu tenho a formação de polis de vapor e, na condensação, elas voltam ao estado líquido. Reforço isso em um processo isotérmico, na própria temperatura do escoamento. Esse fenômeno pode ocorrer sempre que eu tenha uma variação diária ou entre a entrada e saída de máquina hidráulica. Vamos ler um pouquinho mais sobre a cavitação. Aqui o título seria manutenção preventiva. Deve ficar claro que o colapso das bolhas de vapor, ou seja, quando eu condenso as bolhas de vapor, eu chego a pressões altíssimas e essas pressões conseguem, inclusive, arrancar materiais do próprio rotor, principalmente das pás do rotor. Isso deve ser previsto pelo fabricante. Para minimizar os efeitos, eles podem propor um revestimento de níquel cromo, por exemplo. Vamos agora observar o tamanho das pás de uma turbina e também visualizar o que a cavitação causa para essas pás. Então, observe pelo tamanho da pessoa, o tamanho das pás. E olha o que eu tenho na superfície das pás em função do fenômeno de cavitação. Como são grandes causas possíveis da cavitação. Provavelmente um dimensionamento incorreto da sucção. Olha só esse rotor, o que aconteceu com ele em função da cavitação. Então, alguns cuidados. O primeiro deles, adotar uma tubulação da sucção com um diâmetro imediatamente superior ao diâmetro selecionado para o recalque. Já que eu começo a dimensionar pelo recalque e adoto para a sucção um diâmetro imediatamente superior. Dessa forma, eu vou diminuir a velocidade e vou acabar diminuindo a perda de carga antes da bomba. O comprimento da tubulação de sucção deve ser o menor possível. Também com o objetivo de diminuir a perda de carga antes da bomba. Usar as singularidades restritamente necessárias na sucção. Dessa forma, eu também vou estar diminuindo a perda de carga antes da bomba. Instalar a bomba o mais perto possível no nível de captação. Com isso, eu diminuo o comprimento de tubo. Também vou diminuir a carga potencial de posição na entrada da bomba. Podendo até mesmo pensar em trabalhar com essa bomba afogada. O que equivale a dizer pensar em ter uma carga potencial de posição negativa. E trabalhar o mais perto possível do rendimento máximo da bomba. Tudo isso para se pensar em ter uma pressão de entrada na bomba o maior possível. Toda vez que eu instalar a bomba acima do nível, eu vou ter uma pressão menor que a atmosfera. Então, eu quero que essa pressão, apesar de ser menor que a atmosférica, seja a maior possível. Então, esses cuidados são para que essa pressão aumente. A seguir, eu vou mostrar novas visualizações do fenômeno de cavitação. Então, aqui eu tenho uma superfície. Eu tenho a bolha de vapor na região de baixa pressão. E aqui, a medida que ela for caminhando para a direita, a pressão negativa vai se tornando positiva. E é que eu tenho o colapso da minha bolha de vapor. Nesse colapso, a pressão aumenta tanto na implosão que eu posso até mesmo remover o material. Aqui eu estou visualizando o fenômeno. Nessa ordem, na bancada de laboratório, garganta do Venturi vai aumentando a área. Eu tenho um divergente do Venturi. Isso aqui pode ser observado aqui. Na garganta, eu tenho uma pressão menor que a pressão de vapor. À medida que eu vou caminhando para a direita, a pressão vai aumentando, vai se tornando maior que a pressão de vapor. Levo a condensação da bolha. Aí eu tenho o colapso com efeito centrípeto. E a sob pressão, aqui é onde eu acabo removendo o material, com efeitos centrífugos. Lembre-se, na zona de baixa pressão, onde a pressão é menor que a pressão de vapor, eu tenho a formação de bolhas de vapor. E na região de alta pressão, onde a pressão é maior que a pressão de vapor, eu vou ter a chamada onda de choque, que pode chegar, inclusive, a retirar material do rotor da carcaça. Eu tenho o colapso da nossa bolha de vapor e eu tenho a condensação. Essa condensação vai, ao liberar energia, liberando energia, automaticamente eu vou reduzir o rendimento da minha máquina hidráulica. A cavitação em uma bomba hidráulica provoca ruídos indesejáveis, incômodos, que poderiam ser caracterizados até mesmo como aqueles gravetos estalando em lareira. Vão provocar, em função do fenômeno, uma redução da carga manométrica e do rendimento. Eu vou ter turbulência causada pelo colapso das bolhas de vapor, vibrações indesejáveis na bomba e em todo o sistema. É claro, pelo fato de eu atingir pressões altíssimas na ordem de 10 a 5ª bar, eu vou poder ter efeito de retirada de material, que vai ser conjugada com a corrosão e com a erosão. Todas essas informações são dadas pelo próprio fabricante, KSB. Caso vocês queiram ver mais informações, está aqui o endereço da web, que eu tenho essas informações dadas pelo próprio fabricante. Condição necessária e suficiente para não existir o fenômeno de cavitação. Nós vamos ter que pensar no nosso NPSH. NPSH, que pode ser calculado pelo projetista, aí ele recebe o nome de disponível. E é calculado pelo fabricante, ele recebe o nome de requerido. Para não ter cavitação, eu vou ter sempre o NPSH disponível maior que o requerido. Na igualdade, eu também não tenho a cavitação, mas eu estou sem reserva nenhuma. Vamos tentar traduzir esse termo do NPSH. Eu tenho altura líquida positiva de sucção. Essa é a tradução do nosso NPSH. O NOR passa a ser a LPS, altura líquida positiva de sucção. Quer saber mais? Entre na web, na página www.escoladavida.m.br barra mecânica dos fluidos para engenharia química.htm e lá você clica em proposta do mangá para a bibliografia básica. Vocês vão ter acesso a um número bastante grande de exercícios propostos e resolvido. Além da discussão de toda essa teoria. Mas como eu vou calcular o NPSH disponível? Como eu vou calcular o NPSH requerido? Eu vou partir do NPSH requerido. O NPSH requerido é a carga na entrada da bomba na escala absoluta menos a pressão de vapor sobre o gama. Isso é feito pelo fabricante. Por quê? Porque o fabricante tem a bomba. Ele instala a bomba. Então, ele tem a cota de entrada. Ele tem a pressão na entrada da bomba na escala absoluta. Ele tem o fluido que está escoando. Ele tem a vazão que está escoando. Então, ele tem a carga cinética. Já que a carga na entrada vai ser Z mais pressão na entrada absoluta sobre gama mais alfa e velocidade de entrada ao quadrado sobre 2G. O fabricante tem tudo isso. Porém, eu como projetista não tenho. Porque eu ainda não escolhi a bomba. Então, eu vou ter que substituir essa carga de entrada na escala absoluta como sendo a carga inicial que eu como projetista tenho menos a perda de carga antes da bomba. E aí, eu fico com o NPSH disponível como sendo a carga inicial absoluta menos a perda de carga antes da bomba menos a pressão de vapor sobre gama. Lembrando que a carga inicial absoluta será a minha cota inicial mais a carga de pressão, pressão inicial sobre gama só que a pressão na escala absoluta. Então, a pressão inicial absoluta sobre gama. Então, se o meu nível estiver aberto à atmosfera, não mais será zero. Eu vou ter que usar o valor. Mais a carga cinética na seção inicial. E a perda de carga antes da bomba, por exemplo, calculada pela fórmula universal. Onde nós vamos ter o coeficiente de perda de carga antes da bomba, L mais somatório dos L equivalentes antes da bomba, o diâmetro hidráulico antes da bomba, vezes a vazão de trabalho ao quadrado, sobre 2G, área antes da bomba ao quadrado. Aqui é o F antes da bomba. Uma homenagem ao meu querido amigo Will. Tanto o NPSH do fabricante, como o NPSH do projetista, são calculados com o PHR no eixo da bomba e com a vazão de trabalho. Aqui é importante. O fabricante não saberia onde está o meu nível de captação. Então, ele adota o PHR no eixo da bomba. Então, como eu vou comparar o NPSH disponível com o requerido, eu tenho que adotar o mesmo PHR. Então, importante. O NPSH disponível tem que ser calculado com o plano horizontal de referência adotado no eixo da bomba. E aí, eu posso definir a reserva contra a cavitação, que seria o NPSH disponível menos o NPSH requerido. O ideal seria que essa reserva ficasse maior ou igual a 1 metro. Mas, o importante aqui é lembrar. Deu positivo, não está cavitando. Vamos observar isso no gráfico. Olha, eu tenho aqui o NPSH em função da vazão. Em azul, eu tenho o NPSH disponível. Em amarelo, eu tenho o requerido. Até essa vazão, à esquerda, eu não tenho cavitação. Por quê? Porque o disponível é maior que o requerido. A partir desta vazão, à direita aqui, eu tenho o fenômeno de cavitação. Por quê? Porque a minha reserva passou a ser negativa. Já que o NPSH disponível menos o NPSH requerido, que é maior, vai me dar um número negativo. Vamos pegar um exemplo da determinação do NPSH requerido. Então, aqui nós temos uma curva de bomba de 1.750 RPM. Aqui os vários diâmetros de rotores. Vou supor que eu estou trabalhando com a bomba de 123 milímetros de rotor. Eu vou determinar uma vazão de trabalho, 10,5. Um HB de trabalho, 6,8 metros. Um rendimento de trabalho, 54%. E, ao descer, eu vou ler o NPSH requerido, que, no caso, é 1,7 metros. Mas o NPSH lido é para um diâmetro de 139 milímetros. Por que foi considerado para o diâmetro de rotor de 123 milímetros? Óbvio, certo. Eu tinha o diâmetro de 123 escolhido, a minha bomba. E eu estou lendo, realmente, para 139 milímetros. Bom, fiz essa pergunta para o próprio fabricante. Veja o que ele me respondeu. Apresado Raimundo, a diferença entre os valores do NPSH para os diâmetros mínimos e máximos dos rotores é muito pequena, motivo pelo qual é apresentada apenas as curvas com os maiores valores, para que eu possa trabalhar com uma certa segurança. Além disso, o próprio fabricante solicita que seja adotado mais um fator de segurança. Observem o que ele recomenda. Os valores do NPSH indicados nas curvas são valores mínimos e representam o limite para início da capitação, considerando como líquido mombiado, água desgazificada. Por razão de segurança, deve ser considerado, no mínimo, 0,5 metros de acréscimo aos valores lidos nas curvas do NPSH. Isso do NPSH requerido. Isso é dito pelo próprio fabricante, no caso, a KSB. Vamos partir para um exemplo prático. A bomba hidráulica utilizada na instalação de recalque, cuja tubulação de sucção é esquematizada abaixo, tem o NPSH requerido de 2 metros. Verifique o fenômeno de cavitação. Então, aqui nós temos a seção inicial, um NC nível constante, tem uma pressão manométrica negativa agindo aqui, tem aqui o comprimento, 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 aqui a entrada. E são dados. O coeficiente de perda de carga distribuída antes da bomba, 0,02. Pressão atmosférica, 700 milímetros de mercúrio. Peso específico d'água, 9.800 N por metro cúbico. Vazão de trabalho, 4 litros por segundo. Diâmetro nominal de 2 polegadas é o aço 40, o que significa que o diâmetro interno é igual a 52,5 milímetros. A área da seção livre é igual a 21,7 centímetros quadrados. Pressão de vapor, 0,1778 mca. Claro, isso já está na escala absoluta. E a somatória dos Ls equivalente antes da bomba é igual a 44,6 metros. O que nós vamos fazer? Nós vamos ter que calcular o NPSH disponível, adotando o PHR no eixo da bomba e comparar esse NPSH disponível com o NPSH requerido que foi dado. O disponível menos o requerido tem que dar positivo. Deu positivo, não cavita. Deu negativo, está cavitando. Então, vamos praticar os conceitos e resolver esse problema. Outro e mais completo. A instalação de bombeamento a seguir opera com uma bomba cujas curvas são conhecidas e dadas no próximo slide. O fluido bombeado é água a 28 graus Celsius com uma vazão de trabalho em 3 litros por segundo e que a tubulação antes da bomba tem um diâmetro nominal de 2 polegadas às 40, pede-se verificar a supercavitação, verificar a cavitação através do NPSH e se estiver cavitando, propor alguma solução que comprove que a mesma resolve o problema. Dados, leitura barométrica igual a 702 mmHg, comprimento da tubulação antes da bomba igual a 1,7 metros, somatória dos comprimentos equivalentes antes da bomba, onde eu tenho 2 polegadas igual a 15,05 metros, somatória dos comprimentos equivalentes. Também antes da bomba, quando eu tenho 1,5 polegada, isso na entrada da bomba é por causa da nossa redução excêntrica 0,38. O diâmetro de 1,5 também é adotado para a tubulação de recalque. Mas o que vem a ser supercavitação? O fenômeno de cavitação na entrada da bomba é denominado de supercavitação. E a condição para não existir a supercavitação é eu ter uma pressão de entrada da bomba absoluta maior que a pressão de vapor. Então eu vou ter que aplicar a equação da energia do nível de captação até a entrada e calcular a pressão de entrada. Se ela for maior que a pressão de vapor, eu vou falar que não está ocorrendo o fenômeno de supercavitação. Mas eu devo lembrar o seguinte, essa não é uma condição necessária e suficiente para não ocorrer o fenômeno de captação. Por isso que eu tenho que analisar o NPSH disponível menos o NPSH requerido e ver a reserva contra o fenômeno de decavitação. A CCB para os exercícios anteriores. Olha, aqui estão as nossas curvas. Pela condição da vazão que foi dada, determinar qual a bom e automaticamente ler o meu NPSH requerido. Quer saber mais? Entre novamente na web, lá na Escola da Vida, barra mecânica dos cursos para engenharia química e clique na proposta do mangá para a bibliografia básica. Vejo vocês em breve. Bons estudos.